Fala, miglos e miglas do meu canal maravilhoso, é, hoje o dia é muito especial, ah, vocês não estão entendendo nada, mas vão entender a partir de agora, porque eu estou, sabe com quem, com essa figura ilustre, meu miglo, Danny Guilherme Leonardo, que uma hora, senhor, pode não acertar aqui, não, ah, Cacá, vai que vai no seu, opa, desculpa, não, só te perdoa, Cacá, por favor, é uma pergunta que eu quero lhe fazer, a gente tem muita paciência com o marido, importante, é um exercício construído, o Cacá tem paciência com você, Cacá? Às vezes, né, é difícil, né, tem que orar mais, hein, amigo, bom, cada um com seus problemas, né, vítima, bom, coleguinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, porque hoje a entrevista é com o meu astro, meu miglo do coração, Danny Guilherme Leonardo, como vocês já viram agora, vamos para as perguntas, pode ou não pode, ah, ai, estou curiosa. Vamos lá, ai, meu Deus, tem tanta coisa que eu queria saber, eu acho que isso é importante, para quem quer saber, né, porque, na verdade, no fim, cada um faz o que quiser com a sua vida, eu vou falar, obviamente, que é o meu ponto de vista, mas não o meu ponto de vista, é o que a palavra diz, né, tá. A Bíblia é um manual de vida e de fé, se você quiser viver ela 100%, que é o que eu recomendo, é o que eu prego, e essa é a minha mensagem, eu vou responder de acordo com a palavra. Tá bom. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Pode ser chato, alguém vai dizer que é chato, mas não dá errado, pode ter certeza, é uma receita perfeita. É uma receita primeira, né? Exatamente. Ó, é como se fosse um bolo, você tem várias formas de fazer, mas tem uma que o bolo fica excepcional e não vai dar problema nunca. Que é esta que nós vamos aprender agora. Exatamente. Então, coleguinha, se você tem namorado, presta atenção, porque você é casado. Não é muita noária, não é muita noária, mas eu vou tentar, vamos lá. Se você tá amancebado, amancebado não pode, né, aí já tá errado, né? Não, já começou errado, já. Tem muita coisa pra trabalhar, né? Se você é amancebado, você presta atenção, porque daí quando você casar, aí você já vai ter esse manualzinho desse bolo aí top pra você levar sua vidinha de casado primeira. Atenção, senhoras e senhores. Ai, gente. Jesus me agiu, Senhor. Vambora, vamos lá. Coisar durante o noivado, pode, meu filho? Não, não pode. Não pode. Não, não pode. Por que que não pode? Nem uma roçadinha? É porque... Eu vou ser bem sincero pra vocês. Não é porque o povo é terrível. Não, é porque eu tô perguntando. Porque é natural, o homem tem o instinto lá do, né? A mulher também tem as coisas, o fogo dela. Então a gente tem que explicar as coisas direito pra você de casa. Por isso que eu perguntei. Bom, vamos lá. Não, não pode. Não pode, tá bom. Não pode, tá? Não, por isso que eu casei logo com um mês pra não dar problema de pecar. Eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. Tudo pode dar errado. Outra coisa. Tem coisas que Deus deixou só pro casamento porque são as, vamos dizer assim, as preciosidades de uma vida a dois. Se você abre uma exceção, você acaba, com todo respeito, dando de presente aquilo que deveria ser o presente pra qualquer pessoa. Então, namorar não é um teste drive. Namorar não é você usa, prova, não gostou, devolve. Então, eu acho que isso, eu acho que eu tenho certeza que isso é uma preciosidade da vida a dois, que você precisa esperar até o casamento, que vai ter um valor muito maior. E não é sexo somente, é uma coisa muito mais profunda do que isso, né? Inclusive, eu queria dar uma dica. Pode falar, professor. Você que tá aí do outro lado, ore muito pra que essa pessoa que chegue na sua vida, chegue muito madada por Deus. Pode pra você não se decepcionar, porque, né? E olha só, é tão triste isso, porque às vezes você se entrega pra alguém que vai querer somente te usar e não vai ser o homem da sua vida ou a mulher da sua vida. Então, guarde a pureza, a sua pureza pra quem for o homem da sua vida ou a mulher da sua vida. Porque isso é extremamente precioso, sabe? É um privilégio, eu acho. Eu sei que parece, às vezes, coisa de velho falar isso, mas como é precioso o homem poder dizer que a sua esposa foi a sua primeira mulher e a mulher poder dizer pro seu esposo que foi o único homem da vida dela. Isso é um presente maravilhoso. Você é esposa e foi assim, né? Então, aqui que tá um detalhe. Eu tive um período fora da presença do Senhor, sabe? Que foi um período difícil da... Se não quiser falar disso. Não, pode, pode, pode falar, não tem problema, não. Eu acho que isso é importante, até porque a minha mensagem não é uma mensagem de super-herói. É uma mensagem de... Tem uma palavra... Renúncia. Esse é o evangelho. Só que eu não conhecia isso. Eu não sabia disso na sua totalidade. Então, eu acabei tendo uma experiência. E que me frustrou ainda mais, sabe? Quando? No dia da minha lua de mel. Porque no dia da lua de mel, que foi o marco do meu casamento, eu não tinha esse presente pra dar pra minha esposa. Entendeu? Então, eu sei a preciosidade que é isso, porque perdi. Então, quando eu prego sobre, eu tô dizendo, olha, você pode ter essa preciosidade. Você não precisa perder pra saber aquilo que você, sabe? Perdeu. Deu pra entender, né? Acho que eu não perdi. Mas é isso, né? Entendeu? A galera entendeu. Eu não guardei pra ela, mas ela tentou me usar. Não entrarei em pessoa. Me evite, né? Depois, que tá tudo resolvido, a pessoa casou, tudo bonitinho e tal. Tem gente que é meio matuto, né? Não faz tantas coisas no relacionamento. Não coisa direito, não toca, não entrega. Pode fazer umas preliminares. O quê? Bota aqui, ó. Preliminares pra nós. No casamento, pode rolar. Eu acho que isso aqui é uma coisa fantástica de falar. Sabe por quê? Porque as pessoas têm na cabeça que não se fala sobre isso, né? Parece que é um tabu gigantesco. Eu amo, por exemplo, o pastor Cláudio Duarte, que é especialista nisso. Ele fala de maneira aberta sobre... E é muito importante, porque às vezes o casal, porque não conversa sobre, acaba deixando o negócio morno, triste dentro do casamento. Não tem tanta graça. Então, dentro das quatro paredes, você e o seu esposo, você e a sua esposa, de acordo, minha linda. Você vai ser feliz, glória a Deus, aleluia. Você celebrar. É tão triste quando o casal não desfruta dessa parte tão maravilhosa do casamento, às vezes por vergonha. Tem vergonha da nudez do outro, fica de luz apagada. Não, ele vai ser feliz. É, ó, por exemplo... Deus deixou isso pro homem e pra mulher. Não é um pecado depois de casar, não. O meu irmão, ele tem estrelas no bumbum, então ele passa assim de ladinho, ó. Ela não vê. É verdade. Vamos lá. A gente pode, assim, entrando no acordo também, usar uns brinquedos, assim, pra dar uma apimentada na relação. Esses brinquedos podem ser usados, não podem. É uma pomadinha, né? Uma bolinha, uma... Você... Eu entendo, tô entendendo, tô pegando, tô entendendo. Tá bom, tá pegando, tô entendendo. Eu acho que isso aí entra na última pergunta. É uma questão pessoal entre o casal, sabe? Então é aquela mesma questão de conversar. Exatamente. Exatamente. O negócio é o seguinte, você que é casado, você tem que conversar com o seu esposo, você tem que conversar com a sua esposa. O que você gosta no seu casamento? Por exemplo, meu marido é maturro, ele não deixa usar essas coisas. Eu me dei. Tá aquele soldando pra que você... Ai! Conta isso. Ih, foi mal. Não, entendi. Por isso que eu digo, é uma questão muito pessoal. É uma questão do casamento. Porque como que eu vou usar uma... Criar uma doutrina pra ensinar você? Não, isso aí é seu, menino. É você e a sua esposa. Acho que só o problema é quando a sua cabeça usa de algum artifício pra sair da sua realidade como casal. Não, é o pensamento que é cá, as coisas que é cá, né? Eu acho que é quando a intenção é errada. Por exemplo, tal negócio da fantasia. Ah, eu tenho fantasia com o negócio do bombeiro. Tá pensando em quem? Tá pensando no seu esposo? Bombeiro. Bombeiro. Então é perigoso, né? Não, presta atenção, minha filha. Pensa direito na vida. Ora bastante, não faz besteira, não. Viu? Vamos lá. Ah, isso é bom. Vamos lá. A mulher, ela tem que se preservar na hora que tá entre amigos em falar sobre a vida do casal? Ou se ela tem uma amiga que ela confia, pode abrir e contar o que acontece no relacionamento? É bom preservar essa parte aí? A palavra chave disso aqui é intimidade. O que é intimidade? Intimidade você guarda. Quando você fala demais, a Bíblia diz o seguinte, como maçãs de ouro em salva de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Ou seja, quando a gente sabe quando e pra quem falar é excepcional. Por isso que eu digo, tem coisas que você tem que conversar com o seu esposo ou com a sua esposa. Então você acaba abrindo a intimidade da sua vida pra alguém que não vai contribuir em nada e às vezes pode dar um conselho péssimo pra você. Então, guarde-se. E se aquela pessoa for mal, pode dar um pravinho e dizer assim, hum... A gente atende às vezes tanta história, coisas que deveriam ter ficado dentro do casamento e porque foram abertas. Como se fosse uma ferida exposta, aumentou a ferida. O meu conselho sempre é, se você for contar, pense mil vezes pra quem você vai contar, vai pedir um conselho. Justamente porque às vezes a forma que você faz pode destruir o seu relacionamento. Boa, muito boa. Tá vendo? É vivendo e aprendendo. Por isso que eu fico calada. Calada. Bora. É o seguinte, namorados podem trocar nudes, mostrar a parte, as coisas, né? A correia. Não, vamos lá, vamos cortar. É uma propaganda desnecessária, a não ser que você queira a pessoa através disso somente. Você tem tanto mais coisa pra mostrar no namoro do que o corpo, o seu caráter, a sua personalidade, os seus sonhos. Oi? Não mostra o corpo. Não, ué, mas eu... Evita, fala dele, né? É, ué, porque... Por isso que eu digo, quando você segue a palavra, você evita tanto problema na vida. Eu vou te contar, olha só, vamos lá. Sexo antes do casamento. Olha o tanto de problema que tem. Doença sexualmente transmissível. Filho, gravidez indesejada. Bom, aí poderia dar um monte de problema, mas, ó, nudes, exposição. A pessoa que expõe, ela namora com você, ela ama você. Aí você manda um nudes pra ela, depois ela deixa de você, ela vai tendo no celular dela uma foto sua pra sempre nua. Ela pode... Ele pode mandar pra alguém, pode mandar pra um amigo, porque você não é amada. Você não é amado. Por enquanto, você é só um namorado. Não tem nada acontecendo de verdade ainda. Então, não é bom. Agora, entre o casal, casado, aí, meu lindo, entra na conversa, da intimidade, do acordo entre cada um. Entendeu? Nossa, uma ideia tão chata. Não, meu lindo, isso é segurança. Vai vir a segurança pra sua vida, pra você. Então, minha filha, não mande não. É, não manda não. É vida pra mim. Manda não, porque a gente tem tanta história de problema, você vai entrar na estatística. É, exatamente. Próximo. Pra encerrar as perguntas dos meus telespectadores, é o seguinte. Ah, isso, hein? O telespectador? É, o povo, meus fãs, eles são curiosos. Eles querem saber das coisas. E tinha coisas mais quentes, mas a gente deu uma maneirada aí, né? Porque, às vezes, tem uma galerinha mais jovem que assiste o nosso canal. Então, a gente procurou escolher umas coisas um pouco mais tranquilas pra falar pra vocês. Bom, a última pergunta é o seguinte. O relacionamento tá lá, não sei quanto tempo e tal. E tem relacionamentos que tem aquela fase. Mais amor, menos amor. Mais tesão, menos tesão. É do relacionamento. Isso acontece. Aí, tem uma fase. Vamos pra fase lá que tá meio, assim, desgastado. Tá meio complicado. O casal deve procurar um terapeuta sexual pra dar uma motivada ali no relacionamento? Ou tem uma outra forma pra dar uma melhorada nesse relacionamento que tá meio pra lá, meio pra cá? Ó, vamos pensar. Vamos pensar bem pra responder, mas não dá problema. Existe um terapeuta que estudou sobre. Sim. Então, ele tem conhecimento científico sobre o negócio. Mas, às vezes, será que o problema é científico? Entendeu? Será que, às vezes, a pessoa não é mais emocional? Entendeu? Porque eu acho que tem que entender qual que é a raiz do problema. É porque é o seguinte. Na minha visão. Vai. Mas eu tô certa. É o seguinte. Todo mundo estuda pra alguma coisa. Pra ser alguma coisa. Nesse caso, é claro que existem profissionais maravilhosos e excelentes. Exatamente. Que são capacitados pra fazer isso aí com o casal. Só que eu, no meu relacionamento, lá no início, eu fiz um curso de casal. Que foi muito especial. Mas o meu curso de casal foi feito com pastores. Então, pra mim, foi muito especial. Pro nosso relacionamento, assim, foi incrível. Melhorou muita coisa. E se hoje nós estamos juntos, graças a Deus e depois a esses pastores que nos ajudaram bastante. Eu também fiz um curso. É muito bom, né? Muito maravilhoso. E foi tão engraçado que eu fiz o primeiro curso de existir porque eu não tava preparado pra casar. Porque eu vi pelo curso de tudo que eu ia viver. E Jesus, eu não tô preparado pra isso, não. Aí, a gente teve uma mudança muito grande dentro do nosso relacionamento. Fizemos o curso de novo. Aí, a gente falou, agora a gente tá pronto. E a gente casou. Olha que legal. Foi muito bom, né? E aí, assim, eu nunca fiz nada com nenhum terapeuta, né? Que trabalhe nessa área. Mas, eu acho que se você for procurar um profissional desse, é só você analisar o que ele tá falando. O que ele tá ali, instruindo a fazer. Porque se for coisas que vale acrescentar, que vai ser importante pro relacionamento, massa. Porque pode ser que, tipo assim, que venha um conselho ou alguma coisa de lá pra cá que não condiz com o que você vive no seu relacionamento. No sentido de, por exemplo, ó, vai pro motel, vai viver, que é o que a gente acabou de falar. Tem como você procurar outro caminho. Não, beleza. Você falou que vai pro motel e você não está confortável a ir pro motel, vá pro motel. Eu acho que é só, a gente tem que descobrir as demandas do nosso coração. Sabe, a gente, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Obviamente que isso tá dentro de um outro contexto, texto completo. Mas olha que profundo isso, examine o homem a si mesmo. Ou seja, faça uma análise. Qual é o problema? Às vezes, a maioria das coisas a gente resolve se ouvindo. Você conversar com o seu esposo ou com a sua esposa pode ajudar. Agora, claro, se você não tem diálogo, se existe um problema já maior, eu aconselho você a procurar toda a ajuda possível. A gente, a fé não ignora a medicina, a fé não ignora a psicologia, não ignora o psiquiatra, não ignora a ciência. A fé que ignora a ciência, ela é ignorante. Então, nós cremos em Jesus, nós acreditamos que a oração resolve. Nós acreditamos nisso com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Mas a gente também acredita no homem que estuda e que dá um bom conselho, de acordo com a ciência e tal. Às vezes, por exemplo, às vezes é uma falha hormonal. Você faz uma reposição hormonal, a vida volta ao normal de novo. Então, por isso que é muito importante ter um acompanhamento de gente agora. Ai, que maravilhoso, né, gente? Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui, né, conversando bastante, tirando muitas dúvidas. E, assim, é muito legal porque eu conheço o David perto. É uma pessoa maravilhosa, a esposa é incrível, tem dois filhos lindos. E, se Deus quiser, Deus vai aumentar a família. Mas, no tempo de Deus, é uma família linda e exemplo pra gente também. Eu quero agradecer, meu irmão. Amém. Obrigado. Você é incrível. Eu aceitei fazer porque a gente ama muito vocês também. A gente tá muito feliz pela chegada da Zaya. Obrigada. E que Deus abençoe muito você, o Kaká, a Zaya e o Henrique. Que Deus abençoe você que tá aí do outro lado assistindo a gente. E por isso que eu tô aqui, Migla, não você. Deus abençoe todo mundo aí. Obrigada. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, coleguinhas. Comenta aí embaixo. Valeu. Tchau.